Você é ligada aqui na Sertão TV com receita do caderno de Mato Maceiro, pois é. Você que acompanha a gente no YouTube, no Instagram, aqui agora, né? Então, se inscreve nas nossas redes sociais e você não vai perder nenhuma receitinha do meu caderno de receitas, tá bom? Bom, e hoje então, em junho, né, vamos fazer um arroz doce. Você gosta de arroz doce? Sabe como é que faz? Música A Sertão TV também está no canal 180 da Brisa Net, tá bem? Então, não tem desculpa para não nos assistir, tá certo? Então, como é que a gente faz um arroz doce rapidíssimo e fácil? Vamos ver os ingredientes. Eu vou fazer uma quantidade pequena, tá certo? Vou fazer com uma xícara de chá de arroz, tá? Eu já vou colocando aqui na panela. Para cada xícara de água também já está aqui. Quando nós vamos fazer arroz doce, quanto mais ligado ele ficar, melhor. Tá certo? Nós vamos levar esse arroz para cozinhar só com água e sal e uma pitadinha de... Olha, só com água e uma pitadinha de sal, tá bom? Vamos lá levar para cozinhar. Quase seco, mas ainda tem água. Eu vou juntar agora meia xícara de chá de leite de coco. Se você gostar de mais leite de coco, sempre a gente vai botar mais ou menos meia xícara de açúcar. E vou botar um pouco de leite condensado, um pouco quanto, mas fica muito a seu gosto, tá certo? Porque você sabe que você gosta mais doce ou menos. Uma casquinha de limão, uma casquinha de laranja e um pedacinho de canela. E vou colocar, para dar um toque bem especial, uma raspinha de gengibre, tá? Se você não gostar de gengibre, tudo bem, mas que dá um gostinho especial, dá. E não é muito não. Agora é só um pouquinho mesmo. E agora nós vamos cozinhar mexendo, todo tempo mexendo, porque agora ele vai engrossar e vai ficar cremoso. Pronto, gente, olha, como ficou bonito o nosso arroz. Bem cremoso, é a parte lá do fogo, certo? E aí você também dá muito o seu gosto, se quer mais doce ou menos, né? Vou botar aqui só para você ver uma sugestão de servir, tá? Vou botar um pouquinho de canela, se você gostar, né? E pronto. Está pronto o nosso arroz doce. E assim terminamos o nosso programa de hoje. Caderno de receita de Matumar, você sempre tem uma receita fácil, gostosa, prática. E no instante você faz em casa. Nosso arroz doce, tá? Eu sinto junto, aproveita, né? E fora dele também. E se você ainda não assinou nossos canais no YouTube, no Instagram, Sertão TV, Matumarcedo, corre lá e assina. E você sempre vai saber das novidades que vem por aqui. E também você pode acompanhar a Sertão TV através do canal 180 da Pesanete. Combinado? Então até o próximo sábado, se Deus quiser que tem mais receita para você. Até o próximo sábado, se Deus quiser que tem mais receita para você.